Pará Meu Deus Ele pegou fogo É Vitória Você já está com o que? Vocês já estão aí de Vitória ou não? Capricuros Eu peguei aquele mirrafamento Vindo lá de Ferezinha De Picos Eu não vou nem mais pensar É de Deus, Bec Nunca vi um negócio desse, bicho Camarada Desceu a serra aqui Do Montu, deu Estourou o motor Foi pedaço Pedaço, pedaço, pedaço Batu quanto é lado, meu Jesus Ficou nada Tchau 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 Tchau